Música Nós devemos compreender de que tipo de revelações nós estamos falando quando falamos sobre profundas revelações da parte de Deus na realidade eu estou falando de todo tipo de revelação a nós dada pelo Espírito Santo nós devemos nos lembrar que toda revelação vem do Espírito a revelação ela tem muitas maneiras de emanar pode vir através de uma palavra na sua consciência, um sonho tem muita gente que tem muitos sonhos e não tem o discernimento que aí tem que ter o discernimento, é outro dom a interpretação mas as revelações elas são bíblicas 75% da Bíblia é visão ou revelação nós acabamos de ler um texto aqui de uma profunda revelação os servos do Senhor eram visitados revelação é o mesmo tipo de notícia que o anjo Gabriel deu a Maria quando ele disse o Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito te cobrirá e você ficará grávida e eu amo esse texto que diz assim e o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo observa o texto eu estou gerando algo do Espírito Santo em você olha o nível de revelação que Maria recebeu você terá um filho homem e ele está sendo gerado pelo Espírito Santo nós devemos nos perguntar nós queremos que algo em nós seja gerado pelo Espírito Santo? revelação é quando o Espírito Santo vem sobre você e gera algo em você tudo o que o Espírito Santo gerar em você será uma revelação é quando o Espírito Santo gera algo no seu ventre espiritual ele não gera na sua alma ele não gera na sua carne ele gera no seu espírito é quando ele vem ele não tem auxílio de homem nem nosso nem da nossa mente nem da nossa consciência ele simplesmente gera a notícia era essa o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo mas lembre-se das primeiras palavras de Gabriel a Maria mulher não temas é muito importante quando nós vamos ter experiências com Deus de não ter medo eu não sei qual conferência estávamos em Chapecó e uma garotinha de dois anos e meio Chapecó amor dois anos e meio no colo do pai e da mãe ou do pai ou da mãe ela estava no colo dos dois não dá ela estava no colo a criança e ela começou a orar em línguas a garotinha e chorar e orar e orar e orar e o pai correu veio em mim preocupado falei que foi o pai dizia eu estou assustado eu falei assim o problema são os pais você está assustado com o que? minha filha olha aí eu falei normal para mim é normal a menina de dois anos e meio estava sendo batizada com o Espírito Santo totalmente envolvida o Espírito Santo veio sobre ela então eu tive que dizer para aquele pai não tenha medo se alegre que a sua filha acabou de ser marcada para sempre o fogo do Espírito é para sempre aí eu percebi que ele também não tinha tanto experiência quanto a isso não era convertido até então quando algo em nós é gerado pelo Espírito Santo nós não temos medo pelo contrário brota em nós uma convicção que não vem de homem algum nesse caso você nunca está tão confiante como quando o Espírito Santo está gerando algo em você a vivamente é algo gerado pelo Espírito veja a igreja é um corpo então quando o Espírito Santo veio sobre Maria ele gerou Jesus quando ele veio sobre a terra ele gerou a Bíblia diz que o Espírito veio sobre as águas pairou sobre as águas e a terra foi gerada quando o Espírito vem sobre a igreja ele gera o despertamento e a paixão por Jesus que é o que nós chamamos de avivamento avivamento é isso gente quando a igreja ama Jesus quando a igreja ama as coisas espirituais aí nós estamos em um avivamento se isso vai gerar uma multidão incontável não sei mas o que importa é que todos passam a ter paixão por Jesus 90% de nossos jovens estão entregando hoje jovens um jejum de 3 dias eu não pedi isso eu não pedi vocês viram eu pedindo isso aqui eu nunca seria doido eu quero que todos os jovens jejuem 3 dias só na água veja é coisa que não é gerado pelo homem é espontâneo é o Espírito Santo trazendo uma santa convocação analisamos por favor Gênesis 1 versículo 2 por gentileza esse texto diz assim a terra entretanto era sem forma e vazia a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas é quando ele começou a incubar a terra quando você lê o texto ali o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas a palavra pairar aí é rachaf que quer dizer incubar ou chocar é o ato é o ato que as galinhas fazem ao sentar em seus ovos até gerar vida no ovo é o ato do Espírito Santo chocar um desejo gerar calor vê até gerar até gerar vida no ovo e esse é o ato do Espírito Santo que ele fez sobre a terra até ela ter sido completamente gerada esse grande ovo chamado planeta ele se assentou chocou incubou e gerou toda a terra a escritura diz sobre Maria dessa forma descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá vê ele vai chocar é quando o Espírito Santo pousa sobre nós e ele começa a gerar em nós revelações na mesma hora você sente isso gente a gente brinca muito mas é verdade um são não tem segredo um são e outros não são não tem como você fingir que tem um são um são e outros não são não dá para fingir esses dias eu falei porque que em qualquer culto os primeiros a serem impactados são crianças porque criança não finge criança cumprimenta quem quer fala com quem quer ri para quem quer chora para quem quer hoje antes de mim eu vou tomar um café com a minha dona e a menininha do lado sentada eu nem vi e ela olhava e ria e os pais tomando café a menina minha esposa falou assim olha só quando eu olhei a menina esticava o pescoço e eu fiz assim para ela ela morria de rir olhando para mim eu falei assim tem algum nariz aqui amor eu estou o que está acontecendo é o que eu estou te falando deixar e vir as crianças elas veem coisas que não vemos sentem coisas que não sentimos seus coraçõezinhos não são comprometidos ou corrompidos ou cheios de raiva rancor mágoa etc que impedem o fluir completo da atividade do Espírito Santo na vida no mesmo instante quando a unção pousa sobre você ela surpreende é na hora você arrepia você chora dá vontade de gritar dá vontade de se jogar dá vontade de fazer algo o coração dispara os nervos contraem acontece um monte de coisa no seu físico porque é quando ele está sobre você as revelações elas não acontecem na esfera da alma e nem da carne Deus não revela nada na sua emoção a emoção sente é evidente ela arrepia ela chora é claro mas o Espírito não vem direto na emoção ela apenas está reagindo o que acabou de receber no Espírito aonde vem as revelações elas não vem na carne mas elas vem lá no fundo bem no fundo do seu ser aonde mora exatamente o Espírito Santo é como a terra tem um núcleo que é o lugar mais quente da terra no núcleo seu lá o Espírito Santo está tão escondido tão escondido que o Espírito vai acessá-lo lá e para você ter contato com o Espírito Santo você tem que ter acesso também ao seu Espírito é dentro do que a Bíblia chama de útero espiritual que é gerado todas as coisas espirituais e as mais poderosas que já existiram lembre-se eu não sei alguém começou a ler o livro Corações Profundos Revelações Profundas alguém começou a ler estão com todos os dentes na boca revelações sobrenaturais jamais estarão em corações superficiais as coisas profundas de Deus jamais estarão no raso não dá para você ter uma vida espiritual surpreendente vivendo um evangelho filosófico digamos assim é um cristianismo meio kardecista é um cristianismo filosófico é uma crença não uma experiência o que faz da gente diferente é que nós temos uma experiência com Deus não é só um credo um conjunto de doutrinas em Atos no capítulo 5 você vê a história do mago Simão que vê que o Espírito Santo era dado por imposição de mão dos apóstolos e ele vê coisas tão surpreendentes ele diz quanto é por esse poder vê ele não quis comprar teoria ele viu demonstração de poder e Paulo diz eu não vim até vós com sabedoria humana com filosofia teologia isso tudo é muito importante mas eu vim com demonstração de poder nós precisamos querer meus amados irmãos uma profunda experiência com Deus e ela está acessível a todos nós quanto mais fundo você for mais tesouro você encontrará mais revelações você terá nenhuma revelação profunda virá do raso para muitos crentes talvez a maioria ou a grande maioria mesmo as coisas mais profundas são na realidade muito 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 rasas eles pensam que o que vivem é muito profundo mas não são porque é o seu nível espiritual que determina seu referencial se você está muito fundo em Deus você vai ver o que é raso veja para minha filha que tem um metro e alguma coisa ou a minha nora gigante se a cama for numa piscina de um metro e meio ela morre afogada mas se eu com meu metro e oitenta de altura for para mim é normal gente isso é deboche é isso que enfraquece a amizade isso aí já é esse carne mais um contudo deixa eu lá imagina raso é um ponto de vista para uns é raso para outros não quanto mais fundo você for em Deus mais você vai entender o que são coisas rasas mais você não vai aceitar coisas rasas você vai querer cada vez mais coisas profundas agora lembre-se preste muita atenção que eu vou te dizer o nível de revelação é determinado escute isso progressivamente pelo nível de aprofundamento no Senhor Deus não é bobo Ele não revela tudo para todos então Ele revela um pouco para um e o resto para outro para esse aqui não se vangloriar e depender do outro então ninguém tem toda a revelação esse é um dos motivos que eu não gosto das caixinhas de perguntas e não adianta me fazer um dia desse eu fui inventar de fazer acho que a câmera já foi fazer em 15 minutos tinha 1800 perguntas eu desisti para, para, para não faça mais eu não tenho paciência imagina para mim em rede social um absurdo uma perca de tempo aí o cara tem resposta para tudo eu falo rapaz esse cara é bom tudo você pergunta hoje em dia eles sabem irmãs por favor voltem a postar comida no Instagram é melhor é menos chato por favor voltem a postar seus cachorrinhos está insuportável sabe por quê? ninguém tem resposta para tudo porque Deus não dá todas as revelações a todos para que um dependa do outro então a revelação é o seguinte ela é progressiva e ela é pelo nível de aprofundamento à medida que você se aprofundar em Deus ele te dá novas revelações lembre-se toda revelação é progressiva e isso é de propósito por que Deus faz assim? porque quanto mais fundo em Deus você for mais coisas novas serão reveladas a você porque Deus prefere surpreender do que prometer inclusive a tática para se dar bem na vida surpreenda em vez de prometer se você promete você tem que cumprir se você surpreender você sempre vai se dar bem então Deus prefere é claro que Deus faz promessas e ele ama fazer promessas mas Deus prefere surpreender ao prometer porque para nos encorajar na maioria das vezes os servos de Deus na Bíblia foram surpreendidos por Deus por suas revelações você se surpreenderá quando alcançar as profundezas do Senhor quando descobrir o que lhe aguarda Deus irá lhe surpreender o que são as revelações são todas as coisas que estão inacessíveis ao homem comum se revelação fosse comum não se chamaria revelação ao homem natural e ao homem natural Deus quer mostrar coisas Deus quer revelar coisas Deus quer mostrar situações então Isaías profetizou eis que faço coisas novas e quando a Bíblia diz que faz coisa nova não é uma nova revelação imagina aqui em Curitiba há 25 anos eu estou aqui e as ruas dos bairros de Curitiba nunca mudou eles nunca tiram eles ficam recapeando e ficam aquelas ondulação assim todas os bairros mais nobres não tem mas os bairros não fica todos os bairros nunca deviam arrancar e pôr um asfalto novo vai lá passando e vai pôr uma nova capinha aí é é um furúnculo em cima do outro furúnculo é uma espinha em cima de outra espinha não resolve é feio para a cidade mais linda do Brasil mas deveria mudar vocês entendem o que eu estou falando o que é uma coisa nova não é que Deus vai inventar um negócio não precisa de asfalto ele vai arrancar aquele velho estragado e vai vir com bem novinho refazer tudo quando a bíblia diz que o senhor faz coisas novas é que Deus se cansa daquilo que está cansando daquilo que está exaustando daquilo que está exaurindo a sua força ainda que seja bom ele vai lhe dar uma nova mensagem com o mesmo conteúdo com a mesma com a mesma veja as igrejas hoje tudo mudou o jeito não importa a cor da igreja importa a essência não pode mudar é a mensagem é o coração o cara escreveu para mim como eu disse para você eu não gosto de ler quando ler me irrito saudade dos pastores que só usavam terno eu falei tem um monte lá na assembleia legislativa de Brasília e também aqui vai lá que você vai ver um monte de pastores e tem uns também na cadeia pode ir as pessoas ainda tem na cabeça um negócio você está entendendo o que eu estou falando então assim o que eu estou dizendo para você um outro viu lá um garoto muito emocionado em uma conferência nossa um garoto de 13 anos de idade falou não vi só vi emocionalismo eu aprendi agora que tem um botãozinho chamado deletar e o outro chamado bloquear é que na internet funciona assim 90% das pessoas são do contra elas já olham elas são tendenciosas a criticar mesmo que te amem elas gostam de ser do contra a gente tem que aprender a blindar também esse tipo de coisa revelação gente é você entender que Deus sempre de quando em quando ele vai fazer uma coisa nova para não cansar você para você não acostumar com uma coisa velha para você não pegar costume e de tudo que é comum você desvaloriza então Deus traz novas revelações com o mesmo propósito com a mesma intenção a ideia é que Deus não mude o conteúdo das coisas não é tipo Ellen White decidiu que evangelho agora é isso não é esse tipo de coisa é daí que nascem as seitas Deus tem uma infinidade de revelações a nós o problema é que não há tanta gente com fome das coisas novas de Deus seus segredos mistérios suas obras sua palavra revelada são inumeráveis as suas revelações agora note uma coisa muito importante as profundas revelações de todos estão disponíveis a todos é só você ter a mesma fome de todos o segredo é a fome então você fala engraçado eu não sinto que esse povo todo sente não vai mesmo você precisa ter a fome e fogo é assim gente ou ele apaga ou ele alastra o fogo que não propaga é apagado a nossa ideia é que um vai sendo impregnado igual perfume um vai sendo impregnado 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 o meu quartinho de oração ninguém sente mas eu chego eu falo senhor o seu cheiro impregna isso aqui e pra mim todo lugar em oração é terra santa mas pra mim é diferente orar no hotel e orar no meu quarto de oração eu sinto o cheiro ele está impregnado com a fragrância do senhor e perfume fogo é assim ele vai alastrando 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 era dez agora vai e fica algo incontrolável e vai explodindo e Deus não tem muita pressa com isso sua fome por Deus que fará você mergulhar nele e a presença do Espírito Santo deve ser um tesouro tão caro tão caro que você não vai medir esforços pra ir muito fundo nele e é neste mergulho que nós descobriremos seus tesouros profundos quanto mais fundo mais pra dentro do seu ser você for mais interiorizá-lo mais de Deus você encontrará nele ele está lá no núcleo do seu ser mas lembre-se o Espírito está no seu Espírito no fundo do seu ser no núcleo do seu ser como o centro da terra dá vida ao planeta é o Espírito Santo no seu Espírito que dá vida a você é lá que você vai encontrá-lo não é exageradamente nas séries eu disse exageradamente eu todo dia à tarde assisto um filme hoje assisti com a minha filha Minions Uau Preda 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 te falar gente aquilo é filme paduto é bom demais então você vê eu assisto eu amo gosto mas tem gente que é demasiado ele não consegue ter controle ele não gasta com Deus o tempo que ele gasta com a televisão com a internet com o seriado e o Espírito Santo é ciumento ele é ciumento a gente encontra tempo para tudo menos para ele e queremos revelações e fala eu não sinto o que os outros sentem não vai mesmo não vai porque não há desejo em você pela presença do Espírito apesar do Espírito Santo estar no lugar muito profundo o caminho não é escuro e nem escondido na realidade o caminho para você encontrar as profundezas do Senhor é completamente iluminado e lindo não há perigo e nem necessita de mapa não há nada mais claro e mais acessível do que o caminho para o mais profundo de seu ser que é onde o Espírito Santo está há uma placa ela entra por aqui todo mundo tem acesso não precisa de mapa está tudo claro ainda se é um esconderijo mas um esconderijo sem mapa mas se é tão claro o caminho para as profundezas do Senhor para as mais profundas experiências para a intimidade com o Espírito Santo porque nem todos vão pelo simples fato de que o Espírito Santo não tem pretensão nenhuma em nos atrair por meios carnais se você quer você terá se você não quer ele faz assim ele não vai discutir ele é o rei da temperança ele é o rei do domínio próprio enquanto nós somos o rei do demônio próprio lembra-se os frutos do Espírito vem dele então ele não vai discutir com sua carne você quer assistir sério o dia inteiro pode assistir você não quer orar beleza não ora ele não vai debater com você para saber quem está errado ou quem está certo ele é educado ele também não vai te julgar mas nem culpado eu me sinto você só vai se sentir culpado quando você estiver tão cheio dele e não orar você vai se sentir é nu você vai falar assim meu Deus o que está acontecendo eu não orei aí sim você vai sentir porque você está acostumado a ele mas se você não tem costume dele você não vai se sentir nem culpado nem fome você vai sentir nada lembre-se que a Bíblia compara um crente frio a um ímpio morto levanta tu que dormes desperta dentre os mortos que Cristo te iluminará veja que um crente morno que não quer ter experiência com Deus a Bíblia diz que ele está como se estivesse morto o Espírito Santo não tem pretensão nenhuma de atrair você por meios carnais ou da nossa própria alma não espere sentir uuuu uuuu agora vai todo o chamado do Senhor para nós se encontra na esfera espiritual se você vai por águas rasas você vai aonde você quer mas se você for por águas profundas é o rio que te leva experimenta sair do raso você vai ver que você perde o controle porque agora você está à mercê da água enquanto você puder se controlar enquanto você puder criticar enquanto você consegue ver defeito enquanto você consegue se ver superior aos pobres coitados que fica ali ranhento no chão que papelão e aí o camarada não tem ele se sente superior que aquilo é coisa de criança enquanto você se sente assim não tem nenhum problema gente o problema não é estar frio é achar que não tem problema sê-lo é aí que mora o problema é achar que não é que eu não sou menino é assim que fazem as pessoas pois Jesus já falou o contrário seja como eles seja como as crianças porque delas é o reino dos céus enquanto você puder se controlar é porque você ainda está no raso mas quando o Espírito Santo tomar pleno controle de ti é porque você alcançou o território dele agora você já não está mais no seu controle você alcançou um outro território agora ele domina o detalhe é que muitos crentes vivem o nível da superfície sua vida espiritual é exteriorizada não é interiorizada é muito superficial poucos mas bem poucos deles foram as profundezas descobrir os tesouros escondidos e as revelações profundas do Senhor observe esse texto salmo 103 versículo 7 eu gostaria de mostrar para você esse texto ele revelou seus caminhos a Moisés uau lembra-se que o acesso do Espírito Santo é um caminho revelado agora veja bem ele revelou seus caminhos a Moisés mas ao povo de Israel seus milagres olha temos dois níveis o nível de receber coisas de Deus e o nível de estar nele eu realmente creio um Deus de milagres eu tenho 25 anos de ministério o primeiro milagre que aconteceu através do meu ministério foi em Lages através da Jéssica que estava morta nós temos esse tem ainda minha sogra aquele laudo da Jéssica morta que a mãe morta então foi aí que Deus me levou que eu não sabia falar mas uma menina ressuscitou aí então agora eu não sabia pregar mas eu orava e Jesus fazia milagre então aí as igrejas começaram a me levar mesmo falando tudo errado porque uma menina chamada Jéssica ressuscitou e ela eu não me lembro ao todo mas a minha sogra tem até hoje a gente tem esse talvez um dia a gente pode achar lá mostrar para os irmãos o laudo ela tinha uma válvula na cabeça porque deu uma parada deu um derrame uma parada caixa respiratória e tal uma coisarada aí o médico veio e pôs uma válvula por causa do derrame e ela ficou em estado vegetativo resultado a menina voltou ressuscitou num culto eu tinha 17 para 18 anos de idade aí nunca mais eu parei então eu creio em milagres na cruzada do ano passado em Ponta Grossa vocês vão se lembrar uma menina ressuscitou a menina a mãe passando com o SAMU a menina morta e passou na porta da igreja a mãe falou para, para que é a igreja saiu do SAMU quem estava lá naquele dia estava o Jean a Cami mas está no Youtube você pode assistir e aí levaram a menina diante do altar eu confesso os irmãos que eu olhei para o pastor Rodrigo e falei assim chama o SAMU aí o outro falou assim ela já veio do SAMU então não teve eu falei no irmão eu juro para você que eu gelei inteira e falei esse negócio é o seguinte só que graças a Deus a menina ressuscitou eu recebi a mensagem do pastor Éder que ele foi pregar em Maricá no Rio de Janeiro e ele falou assim rapaz o pessoal me contou a história aqui da menina que morreu e ressuscitou eu realmente não conto isso gente para blindar o meu coração eu não sei quantos então eu blindo 90% dos grandes milagres nunca foi registrado e nem filmado então você precisa entender isso o coração do homem é corrupto é enganoso então a gente tem que ir para os pés da cruz orar, 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 orar para o coração não ficar corrupto e vangloriar-se e etc, etc, etc no entanto eu amo os milagres Deus é um Deus de milagres mas de todos esses anos eu nunca vi tantos milagres tão poderosos quanto eu estou vendo agora eu amo ser usado por milagres eu pedi ao Senhor três dons o primeiro deles o dom da cruz o que é o dom da cruz? é o dom de atrair o pecador a cruz de Cristo atrai o pecador atrair as multidões as multidões aceitarem a Jesus Jesus disse quando eu for a todos atrairei a minha eu falei Senhor me dá o dom da cruz que a cruz esteja estampada no meu rosto e que quando eu falar os pecadores sentem desejo de vir ao Senhor então me dá o dom da cruz o outro dom eu falei Senhor o dom da palavra de conhecimento de ver a doença da pessoa dentro dela sem que ninguém mostre e o outro a unção que quando eu começar a falar o coração das pessoas começa a tremer inteiro assim e que é a voz do Senhor saindo na minha voz então o meu preço é isso e eu vou ficar aos pés do Senhor até o dia dele por causa dessas três coisas no entanto esse texto aqui deixa na tela de Salmos 103 e 7 é diferente dos grandes e poderosos feitos e milagres lembre-se que o povo de Israel estava acostumado com todo tipo de sobrenatural que nenhum de nós vamos mensurar mar se abrir coluna de fogo maná cair do céu chover carne então nós nunca vamos ver isso mas esse texto diz assim Deus revelou uma coisa para Moisés e outra para o povo o povo ficou na esfera dos milagres Moisés foi adiante ele não se cansou até ver a face dele ele não descansou e ele falou assim não me deixe sair desse lugar se a sua presença não for comigo ele não pediu mostra-me teus milagres ele não pediu eu quero ver o que o senhor pode fazer ele sabia ele disse eu quero ver quem está por detrás dos feitos o segredo é a sua fome por ele ele é a maior revelação de todas deixe-me te dizer a maior revelação que você pode ter é a de Jesus quando a Bíblia diz que ele revelou seus caminhos quem foi revelado a Moisés eu sou o caminho a verdade e a vida foi o próprio Cristo que foi revelado a Moisés ele foi o caminho revelado a Moisés e quando você tiver a revelação desse caminho tudo vai mudar tudo o senhor disse que os milagres não foram inacessíveis a Israel assim como não são a nós a todo aquele tempéu os sinais seguem a todos os que creem mas ele não revelou sua face ou seus caminhos a Israel foi apenas para Moisés veja que coisa interessante a palavra caminho aqui é a palavra Derek que quer dizer três coisas ao mesmo tempo vou dizer quando você lê revelou seus caminhos a Moisés a palavra que vemos aqui é Derek palavra bonita para pôr num filho hein Derek é pelo menos é chique que quer dizer três coisas ao mesmo tempo olha revelou a Moisés suas veredas sua maneira e seu caráter uau Derek significa três coisas a vereda dele foi revelada a Moisés um caminho que só Moisés podia trilhar a maneira dele foi revelada a Moisés e o caráter dele foi revelado a Moisés todos os seus atributos estão em seu caráter eu fico acompanhando a minha esposa fazer o devocional dela diário da McShane eu fico observando como ela se impressiona ontem ela estava lendo a parte de Davi porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e ela descobriu algo na McShane o que significa ser segundo o coração de Deus e ali está a explicação porque ele fará toda a minha vontade isso é ser segundo o coração dele não é todo mundo que faz toda a vontade Davi fazia toda a vontade de Deus só quer isso faz só quer aquilo faz só quer isso faz por isso que Davi apesar de seus pecados ele fazia toda a vontade de Deus então Davi ele tinha também essa revelação de Moisés ele tinha as veredas a maneira de Deus porque não é só fazer tem que fazer da maneira dele e ele conhecia o caráter de Deus foi isso que Deus revelou a Moisés que o povo de Israel não teve essa pequena palavrinha em hebraico Derk quer dizer essas três coisas o que Deus revelou para Moisés veredas sua maneira seu caráter vamos definir isso de uma forma bem simples que o senhor disse para Israel mostrei o que sou capaz de fazer para Moisés eu me mostrei então agora Miriam e Arão decidiu que poderiam questionar Moisés e Deus falou assim ó para vocês eu mando o recado com Moisés eu falo face a face está escrito exatamente só Arão só um negócio eu mando o recado para vocês Moisés meu servo eu falo no rosto para ele as coisas falo olhando no olho e Arão e Miriam disseram nós também somos profetas não é melhor que nós Deus foi tal na nuca deles porque gente é assim ele não paga o preço que você paga ele não ama Deus como você ama mas ele quer olhar para você e falar assim ele não é melhor que eu não é mesmo mas deixe-me te falar uma coisa você não paga preço para ir para o céu você crê para ir para o céu mas a unção tem um preço e é muito caro quando você sobe aqui está ungido você se derrete como Dwight Lima Moody dizia desculpa John Wesley eu me coloco em chamas uau e o povo vem para ver queimar tem um preço nisso primeiro a paixão por ele ele é fascinante olha escute o que eu vou dizer ele é ele tem cheiro ele tem sabor ele é fascinante é isso que ele disse a Moisés olha para o povo de Israel eu mostrei meus milagres mas existe um nível mais profundo do que um paralítico andar um cego enxergar nada substitui a profunda e mais poderosa revelação da Bíblia que é a de de Jesus John Piper dizia uma frase que a minha esposa gostava muito de repetir não sei se estou falando certo mas ela pode me ajudar você você está pior que eu amor está muito pior a prova que Deus está com você é a fome que você tem de estar sempre com ele olha que coisa poderosa a maior prova que Deus está com você é a fome que você tem de sempre estar com ele o seu nível espiritual determina seu endereço seu referencial tudo que nós precisamos é de uma experiência profunda com o Espírito Santo é conhecê-lo ele decidiu se revelar somente a Moisés aí você fala mas Deus decidiu se revelar só para Moisés aí que está o detalhe não Deus também quis revelar seus caminhos a Israel veja êxodo 19 e 17 que Deus quis se mostrar para o povo pastor Cláudio mas eles não quiseram ficaram com medo lembra Maria não temas Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e o que está sendo gerado você é do Espírito veja quando as coisas de Deus começam emanar do seu interior que é do seu interior que flui rios de água viva você fica meu Deus o que está acontecendo comigo mas a primeira coisa que eu disse não tem então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha todo mundo veria o que Moisés viu meu Deus gente Deus desceu ele estava lá em cima do Sinai ele veio no pé da montanha e falou assim traga o povo que eu vou mostrar a minha face meu Jesus é nos relatado que Deus chamou primeiro Moisés depois disse a Moisés leva o povo ao mesmo nível de experiência que você teve Moisés porém havia uma exigência para esse povo ter a experiência de Moisés verso 10 qual era a exigência o Senhor disse a Moisés vai ao povo orienta a consagrar-se vê o povo quer ver o Senhor mas não quer se consagrar para isso eles deveriam se santificar ao Senhor se eles subissem ao nível de Moisés da revelação de Moisés sem o nível de consagração dele seriam mortos quer ver verso 12 e 13 se tu fixares os limites em torno do monte instruirás ao povo cuidai de não subir ao monte não toquei sequer nos seus limites todo aquele que tocar será morto se eles não se consagrassem como Moisés seriam mortos ao invés deles se consagrar o que eles fizeram? ficaram com medo deixa eu te falar quando você tiver uma revelação do Senhor não terá volta você ouviu quando ele tocar em você nunca mais você será o mesmo mas eu vou dizer para você como o anjo disse a Maria não temas uau descerá sobre você o Espírito Santo e ele vai te envolver e o que será gerado em você é do Espírito meu Deus não é possível você entende o que eu estou dizendo tem algo agora nesse momento sendo gerado em você veja eu vejo sobre alguns pousando a Bíblia diz no Pentecoste que pousou sobre eles o Espírito línguas de fogo quando Jesus foi batizado pousou sobre ele o Espírito e foi visto como uma pomba pousou sobre eles línguas de fogo e foi visto como línguas de fogo ele está aqui quando o Espírito Santo te envolve ele começa a gerar em você e é gerado pelo Espírito Moisés obedece a Deus e diz tudo o que Deus falou consagrem gente o Senhor diz em Abacuque santificai-vos porque eu vou fazer maravilha no meio de vós seus filhos vão acordar tendo visões do Senhor você irá acordar e falar meu Deus eu nunca esperei vivenciar isso deixe chamar você de louco aquele povo ficou louco fanático deixa eu te dizer não se preocupe com isso meu irmão para todo pecador qualquer nível de santidade é legalista qualquer nível de busca do Espírito Santo para quem não ama o Senhor é religião é fanatismo deixem falar mas você estará com ele porém algo aconteceu capítulo 19 verso 16 por que que o povo não quis ter as revelações de Moisés ao alvorecer do terceiro dia houve trovões relâmpagos e uma espécie em nuvem sobre a montanha a glória desceu e um canglor muito forte de trombeta olha Deus desceu ele estava lá em cima e desceu e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a ter medo eles não quiseram ver o Senhor foi isso que Moisés enfrentou por 40 dias e não teve medo por isso que o anjo veio Maria e disse não temas você vai ver o Espírito Santo vindo sobre você gente a mulher gerou Jesus imagina o nível de presença do Espírito que ela teve não temas o que está sendo gerado em você agora é do Espírito vamos vamos não tenha medo não se preocupe se vão chamar você de louco fanático ele está gerando o Espírito Santo está gerando algo em você sobrenatural pense comigo esse texto que revelação coletiva poderosa Fabinho o Senhor desceu e começou a barulho a montanha veio uma nuvem de glória e o povo não quis que presença dele aqui agora eita que presença dele aqui agora você sente isso é ele olha o verso 23 o que eles disseram para Moisés quando Deus desceu eles ficaram com medo no verso 23 eles disseram Moisés verso 23 Moisés disse ao Senhor o povo não poderá subir ao monte de sinais porque tu advertiste dizendo delimita a montanha e declara a sagrada aí o povo ficou com medo e continua dizendo vai o texto e a verra respondeu vai e desce depois subirás tu e Arão contigo Deus aceitou o povo não quis subir o povo não quis ter uma experiência com Deus quiseram ficar vendo milagres e os milagres não iriam parar mas existe um negócio além do paralítico andar além do morto ressuscitar existe um negócio chamado Cristo Cristo estava para se revelar como se revelou a Moisés ele é a maior revelação de todas Jesus é a maior revelação de todas é do interesse de Deus se revelar a todos não há privilegiados para Deus mas você fica com medo veja você quer controlar o que você está sentindo agora esse é o problema não dá você deve deixar o rio te levar você tem que colocar de lado todo o ceticismo e deixar fluir do seu interior esse rio fluir 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 há muitas manifestações espirituais aqui agora diversas sorrisos lágrimas quebrantamento visões visitações revelações vamos deixa emanar esse rio vamos ele está sobre você agora ele está sabe esse choro seu não é emocional é ele é ele ele está agora sobre a sua cabeça o espírito pousou não temas diz o senhor você não pode ter medo da presença dele vai mais fundo a igreja do senhor vamos com os servos de deus terevão todos aqui a frente que eu quero liberar sobre você o nível de unção e revelação continue não pare não deixe de emanar na unção vai mais fundo vai mais fundo se você não conseguir vir fica aí de joelho prostrato fazendo alguma coisa mas vamos 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 se você tem muita fome vai fundo agora nisso chega bem a frente povo de deus vai fundo nisso vai muito fundo não se preocupe que vão pensar ou achar vai muito fundo nessa unção agora para o o Ooooooh! Ooooooh! Tchuda, quero serra! Ooooooh! 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 Eu ouço barulhos, raios e trovões aqui agora. Ooooooh! Levanta as mãos e ore línguas. O Senhor quer ter uma profunda experiência com você. Não queira, diga Senhor, não passe de mim a sua presença. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não passe, Senhor, de nós. Não passe de nós, Senhor, a tua presença. Fala, Senhor, eu ainda não estou no nível que eu queria, mas eu quero. Eu quero o mais profundo do Senhor. Ooooooh! Ooooooh! Wooo! Sh... Ooooooh! Ooooooh! Sh... Ooooooh! Ele pousa, não temas, não temas, diz o Senhor O que está sendo gerado em você é do Espírito Santo, diz o Senhor Ele queima em seu coração agora O que está sendo gerado em você é do Espírito Santo É Ele Ele queima em você é do Espírito Santo O Espírito Santo como nós te amamos Como nós amamos a Tua presença Visita o Teu povo, Senhor, visita a Tua igreja Chama-nos, Pai, para perto Gera fome em nossos corações É Ele, você sabe, é Ele, é Ele, você sabe, é Ele, é Ele agora Ele está pousando sobre você, o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo O Espírito Santo, não temas Vem como na varela de nós Oh, Espírito Santo, meu amigo Oh, vamos, cumprimento o Espírito Santo Trate o Espírito Santo como uma pessoa, igreja Como alguém agora, como seu melhor amigo Vem nesse lugar Eu transfiro a unção agora Eu transfiro a unção agora O mesmo nível Receba agora Receba agora Receba agora Receba Invoque Trate o Espírito Santo como uma pessoa agora Como uma pessoa O segredo é tratá-lo como uma pessoa Fala Espírito Santo Vem comungar comigo agora Vem nesse lugar Comunga conosco Tenha comunhão conosco agora Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Ei, Ele está aqui Você está tendo a presença dEle Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Uh Espírito Santo Meu amigo Uh Vem nesse lugar Vem nesse lugar Espírito Santo Meu amigo 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 Meu amigo 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 Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Oh, Espírito Santo Com Tua glória Oh, Espírito Santo Com Tua glória Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Oh, Espírito Santo Vem nesse lugar Oh, Espírito Santo Com Tua glória Com Tua glória Oh, Espírito Santo Curta a presença dEle aí Curta a presença do Espírito Santo aí agora Curta a presença dele agora Ele está comungando com você Essa é a comunhão dele Quando você está sentindo essa unção, essa vontade É porque ele está sobre você Ele está incubando algo em você Nós te amamos Espírito Santo Nós te amamos tanto Nós te amamos tanto, 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 tanto Nós estamos surpreendidos de tanta fome que o Senhor está gerando em nossos corações De tanta fome que o Senhor está gerando no nosso interior E mais que tudo nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória Nós liberamos o Espírito Santo por todos aqueles que estão online Que a presença do Espírito te alcance agora Aonde você estiver Aonde você estiver Receba agora Tua glória Esse mesmo nível de unção aqui Tua glória Tua glória Tua glória Me apaixona E me transforma Tua glória 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 não passe de nós a tua presença Espírito Santo não passe de nós a tua presença Espírito Santo eu vou dizer de novo, não passe não deixe essa geração Pai, gere fome desejo pelo Senhor aqui agora e assim os milagres irão acompanhar e aí nós vamos viver os maiores níveis de milagres possíveis tudo muda quando estamos diante da arca aonde a arca estava a casa prosperava dê-nos a tua arca Espírito Santo a tua presença Olá, você conhece a Bíblia McShane? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu vim aqui para indicar a Bíblia McShane uma Bíblia de 1842 costumam-se dizer que a Bíblia é dos avivalistas por quê? olha quem indica essa Bíblia Mark Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson olha o que John Stott diz sou grato a Mark Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McShane D.A. Carson escreveu um livro por título por amor a Deus especificamente para incentivar o método de leitura McShane a reverenda Hernandes Dias Lopes diz tenho grande alegria de recomendar a Bíblia McShane faço isso com entusiasmo e profunda expectativa McShane foi um ministro do Evangelho cheio do Espírito Santo por isso desenvolveu o sistema McShane de leitura da Bíblia é a chamada gente Bíblia dos avivalistas porque eles desenvolveram, o doutor McShane desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente como é que funciona essa Bíblia, o que ela tem de diferente das demais? nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho vou um exemplo aqui 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar ainda em 1º de janeiro, Mateus 1 aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? velho e novo testamento junto vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro Esdras 1 Atos 1 ainda em 1º de janeiro aí vai 2º de janeiro leitura familiar, Gênesis 2 Mateus 2 aí leitura pessoal, Esdras 2 só que hoje eu estou gravando gente, em 28 de maio então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final aí quando chegar 1º de janeiro eu começo salmos em azul, palavras proféticas em verde palavras de Jesus em vermelho e o sistema McShane é o único sistema de devocionar o diário de Bíblia se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver é Bíblia para ficar do lado em casa eu e a minha esposa do meu lado fica a minha Bíblia do lado dela fica a Bíblia dela meu filho tem a Bíblia dele nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura Bíblica pessoal gente, é um espetáculo a Bíblia McShane olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia McShane mas são vendas de Bíblia usadas porque veja bem, ela é uma Bíblia rara de 1842 a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida tem gente vendendo Bíblia de 900 reais gente vendendo de 400 reais por se tratar de uma Bíblia rara tem gente vendendo até mais barato só que são Bíblias usadas a nossa é Bíblia nova nós vamos enviar, vai chegar para sua casa é a maneira de trazer avivamento na sua casa McShane era um avivalista então ele desenvolveu um sistema de leitura Bíblica diária qual é a ideia de McShane? ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento duas vezes por ano então você vai ler a Bíblia inteira no ano sendo que o Novo Testamento duas vezes por ano e de forma muito bem organizada e as revelações desse avivalista chamado Robert Moore McShane adquira a sua e vai chegar na sua casa o Novo Testamento